Abertura 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 Obrigado. 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 Arrumaram o pincel, o 2.007, na cama do avião Arrumaram o pincel, o 2.007, na cama do avião Arrumaram o pincel, o 2.007, na cama do avião Arrumaram o pincel, o 2.007, na cama do avião Arrumaram o pincel, o 2.007, na cama do avião Arrumaram o pincel, o 2.007, na cama do avião Arrumaram o pincel, o 3.007, na cama do avião Arrumaram o pincel, o 1.007, na cama do avião O que é isso?